Gente, vamos adorar o senhor agora na casa do Paulo aí, gente. Vamos adorar o senhor, irmão. Vamos adorar o senhor. Vamos adorar o senhor. Como escrever? Como explicar? O amor que bate leste ao oeste Pra me resgatar Tu me conheces bem Tu me conheces bem Tu sabes quem eu sou Não há como responder de ti Tu sempre sabes quem eu sou É de coração Tudo o que eu fiz é É um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a vida A gratidão Mesmo assim, Senhor Receba o meu louvor É de coração Como te sentes Como te sentes O amor que bate leste ao oeste É de coração Pra me resgatar Tu me conheces bem Tu me conheces bem Não há como descrever Não há como descrever E partir do sal Me esconde onde eu estou O amor que bate leste ao oeste É de coração Tudo o que eu fiz é Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a vida A gratidão Mesmo assim, Senhor O amor que bate leste ao oeste É de coração É de coração É de coração É de coração Tudo o que eu fiz é Um hino de louvor A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem O amor que bate leste ao oeste Mesmo assim, Senhor Que receba o meu coração É de coração É de coração Tudo o que eu fiz é um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão Mesmo assim sem dor, conserva o meu louvor É de coração Tá bom É de coração É de coração É de coração É de coração Gente, vou vocês Uau, uau É de coração 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 Gente, estamos Todo mundo Brincadeira, galera, né? Brincadeira